Tá procurando emprego? Conhece alguém que busca uma vaga? Então tenha oportunidade boa em Criciúma. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias. Quase 200 vagas de emprego vão ser ofertadas amanhã no Projeto Work, realizado pela Aba Pai Church. O evento acontece das 2 às 5 da tarde no Espaço Aba Social. A ação reúne vagas de trabalho em diversos segmentos de empresas de Criciúma. Qualquer pessoa que esteja procurando emprego pode ir ao local. O projeto de capacitação Rede Catarina do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão vai iniciar no próximo dia 12 de junho um programa de educação para pessoas com deficiência. A capacitação é online e gratuita. E as aulas vão ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 7 às 9 da noite. Informações sobre as inscrições pelo telefone 3631-7000. Em Uruçanga, as inscrições para os cursos de carpinteiro e pedreiro podem ser feitas até o dia 31 deste mês. As aulas iniciam dia 5 de junho no Parque Municipal Ado Cacetari Vieira, na Escola Móvel do Senai. Os cursos são totalmente gratuitos e mais informações podem ser encontradas pelo telefone 3465 1188.